Fechado, tá formado, vários aliados fazendo improvisado Até choveu pra atrasar, mas tá ligado que a gente tem relógio parado, rapá E trabalhamos sempre parado, mas não trabalhamos, é sempre atrasado Fica aí calado que tos na correria, é 24 por 48 fazendo a poesia Então vamos lembrar aqui do recital, toda terça e feira até assistir chover A gente tá lá, tá passando mal, mas tá lá na correria Porque a gente é resistente a água fria, até mano, tava até lembrando do passado Que era só 5, 3 ou 4, era uma roda de ideia Hoje a gente tem mais de 100 na nossa plateia É isso aí, tá formado, tá fechado, sexta-feira rolou no amuleto meu chegado Até o Rampo eu contava lá, mas ele chegou lá, nem queria recitar Mas tá de boa porque a batalha vai voltar Mas Deus inicia aqui porque a batalha vai ter que...